O Palácio do Palácio da Catarina Construí-lo, que anda aqui? Começaram no início do século XVIII Mas demoraram quase 20 anos para a cantão Podem tirar a resgata, ela só queria segurar a fila Se aproveitem para tirar as fotografias agora Porque nós depois saímos para o outro lado Agora é que vamos ter aproximadamente 10 minutos de fila 10 ou 15, por isso podem tirar as fotografias Eu estou aqui com o mandeirinho E se outros pegarem sem entrar Não vai ter que se parar mais ainda Por daqui vou explicar sobre a sala Depois ainda vou ter a possibilidade de tirar fotografias Enquanto estivermos lá na fila Nós estamos na sala principal Onde antes estava o trono E faziam-se audiências solemnes O trono durante a guerra Desapareceu, foi roubado Então agora podem ver a decoração dos anteriores É o típico barroco russo que estão vendo aqui Os rasgos típicos para este estilo Aumentaram o espaço que já é muito grande Para isso punham espelhos uns em frente de outros E assim formavam corredores de espelhos Vejam aí, por exemplo, o espelho De outro lado também Formando corredores, assim aumentavam visualmente o espaço No teto, normalmente, é pintura que demonstra o céu E também está feita de uma maneira Que a perspectiva parece que quase que não existe O teto, mas que está aberto para o céu Vejam aquelas colunas Parece que quase que está em pé Também para aumentar visualmente o espaço E tudo que estão vendo aqui É folha de ouro verdadeira Folha espalmada entre vidros Aqui gastaram só 8 kg de ouro Para decorá-lo tudo Isso é muito pouco para espaço tão grande Isso é porque a folha de ouro Era muito, muito fininha Fileira dourada Fileira é quando é uma fila de salas Ou seja, uma galeria E as salas saem uma atrás de outra Assim, pela galeria Então, daquele lado Estavam três antecâmaras Antecâmaras São salas antes da sala de trono Onde acumulavam-se os convidados Segundo a importância deles Na primeira, os mais computados Na segunda, a mais importância E na terceira, os de um privado Que ajudavam depois durante o baio Dizem que o 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 que? Aprendam a fazer uma barra e se desplazam E agora vamos ver a queda da sala de trono Aqui vai ver um pouco de fila Depois vai melhorar Aqui saiu o palácio no inverno e depois simplesmente mandaram queimar tudo. E aqui, do outro lado, já é o palácio com fachada restaurada. A fachada foi restaurada muito rapidamente, já até os anos 50 foi acabada a restauração. A colheria e toda essa construção, que também tem mais uma parte grande, servia para a exposição das estátuas italianas que tinha na coleção Catarina Grande. Ou seja, essa parte já foi adicionada mais tarde, uns 30 anos mais tarde do que o palácio principal. Este é aquele jardim regular que vimos desde a janela. Agora vamos ver um lago bonito com um balcadeiro antigo. Podem ver que aí tem umas casinhas vermelhas do outro lado. Aqui, durante o verão, nadavam cisnes, havia góndolas. Aquilo azul e branco em frente, vamos agora aproximar-nos daquela construção, era um balcadeiro, onde a gente entrava esperando pelas góndolas, que depois levavam aos convidados para uma ilha que fica no meio do lago, onde tinha a sala dos concertos. Durante o inverno, tudo congelava. Aqui, então, aquelas góndolas punham no edifício do meio, vermelho, e os cisnes, cisnes brancos ficavam do lado esquerdo, e os cisnes pretos do lado direito, porque elas não aguentam a mistura de raças. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto